e aí galerinha beleza eu tô aqui com esse filhotinho de passarinho é um filhotinho de bico de lacre ontem a minha filha viu a gata brincando aqui com ele com certeza ela pegou ele por aqui ó que eles dormem eles dormem por aqui então aí a minha filha tomou ele a tempo dela ela não conseguiu machucar ele é aí ele dormiu aqui eu deixei ele dormir aqui à noite pra não correr esse risco dela pegar ele novamente aí agora eu vou estar aqui soltando ele eu fiz essa gaiolinha já para esses imprevistos que sempre tá acontecendo né de gato pegar aqui os bichinhos e a gente se a gente via tempo a gente não deixa né porque apesar de ser um instinto da natureza dele mas a gente não gosta que eles pegam os bichinhos e hoje ó foi embora ele já tá voando tudo certinho não sei como ela conseguiu pegar mas com certeza ela pegou por aqui ó porque tudo isso aqui é eles dormem não vou sair eu posso escrever.: é me tá